É o caso logo, né? A grande função dos vaqueiros é proteger dentro da brincadeira o boi, onde o boi não se perca nesse vasto cerrado dessa multidão, dessas pessoas que estão aqui acompanhando esse porteiro. E esse boi, ele é muito levado, é um boi muito arístico. E o vaqueiro tem mais do que nunca protegeu, é a missão dele proteger esse boi. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto